Esta colisão foi registrada na rua Pedro Ramírez de Mello com a rua Caramuru, no centro de Pato Branco. Quando nossa equipe chegou no local, uma viatura ambulância do SAMU estava atendendo as vítimas que estavam neste Citroën. Eram duas mulheres, sendo que uma delas teve ferimentos leves e a outra dispensou o atendimento dos socorristas. Danos materiais de grande monta no Citroën, sendo que o motorista do outro veículo, que seria supostamente um Jetta, da Volkswagen, teria fugido do local. A polícia militar também registrou o acidente.